A maior árvore de Natal da ilha é a atração na Vila Olímpica. A estrutura com cerca de 13 metros de altura tem mais de 20 mil lâmpadas. É, foi uma iniciativa... Primeiramente, Daniel, é bom saber que agora a gente tem feito essas matérias mais de clima natalino, né? Ano passado a gente estava aí no auge da pandemia ainda, então, teve Natal, mas enfim, a gente sabe as dificuldades, muitas pessoas morrendo, com familiares próximos, e isso acabou manchando um pouco esse clima natalino, né? E esse ano a gente já está aí com a vacinação extremamente avançada no Rio de Janeiro, embora os casos de gripe ainda estejam em grande quantidade aqui na região, lotando os hospitais, nós temos aí um cenário epidemiológico da Covid-19, mais controlado, nesse momento, né, galera? E aí a gente pode ter aí um Natal com mais esperança, num ano que vem aí mais tranquilo, sem essa doença, em que a gente vença essa doença. E a Vila Olímpica Newton Santos, né, como você disse, Daniel, através do gestor Marcelo Barros, quer trazer com esta árvore de Natal, uma árvore de Natal de quase aí, como a gente disse, 13 metros, foi um trabalho extremamente voluntário, não teve gastos públicos, né? Isso também é importante ressaltar para todo mundo, né? Foi tudo ajuda de voluntariado, ajuda de empresas parceiras, que doaram aí a estrutura de ferro da árvore de Natal, toda a ornamentação também foi doada por empresários aí da Ilha do Governador, por empreendimentos da Ilha do Governador. E assim, é um sinal de esperança. O próprio Marcelo, na fala dele, no vídeo que a gente até colocou no QR Code da matéria do jornal impresso, e também no depoimento que ele deu, ele destaca justamente que a árvore tem que trazer essa esperança, uma esperança de um mundo melhor para a Ilha do Governador, que as pessoas passem ali e sintam a energia, sintam o clima de que as coisas estão aí e vão melhorar. Então, eu só tenho para parabenizar o gestor Marcelo Barros, a todos os voluntários da vila, que a gente sabe que é difícil você ornamentar uma árvore dessa, especialmente o Silva da Ilha, ele que foi um dos principais artistas aí a montar toda essa estrutura que tem mais de 20 mil lâmpadas pisca-pisca, enfim, tem também um pré-zepinho ali do lado. Então, assim, bem bonito, está tudo bem bacana. Convido também aí todos os insulanos que quiserem. A Vila Olímpica, ela está aberta 24 horas para você que quiser se aproximar da árvore, tirar uma foto nas próximas. Mas o que eu tenho visto é muitas pessoas passando de carro ali, parando um pouquinho na calçada, dar uma subida na calçada, tirar uma fotinha de dois minutos e vai embora para deixar esse registro maravilhoso do Natal, da árvore de Natal. Esse evento, né, da inauguração, foi feito no sábado e também reuniu quase 500 pessoas, entre criança, adultos, né, alunos da Vila Olímpica Newton Santos e moradores especialmente da Vila Olímpica, perdão, moradores especialmente da comunidade do Bungi Ugi, que fica bem próximo aí da Vila Olímpica Newton Santos. Então foi um sábado bem animado, bem contagiante ali para o pessoal do Bungi Ugi, para a Vila Olímpica Newton Santos, que foi coroada no final com essa bonita árvore de Natal que vai ficar até o final do mês de dezembro. Todos os insulanos que quiserem, pode passar lá a partir de 18 horas da noite. A árvore já está ligada. 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 A árvore já está ligada.